Está gostoso, está? Delícia, está? Olha o pratão dele! Olha o pratão dele! O que é isso? Tomate! Fala delícia para a mamãe! Delícia! Mamaneza, estou traca! Esse é meu! Vai comer o meu! Ele coloca tudo para ele! Deixa eu sem! Meu Deus! Gota de espaguete da mamãe? Gota? Vau! Tome de espaguete! Vau! Tome de espaguete! Tome de espaguete!